O arranjo tem a ver com laços de amizade, e ir pra lá é onde eu encontro os laços mais antigos de amizade que eu tenho. É uma troca, né, entre essa coisa de você pegar algo que é de outra pessoa e se agregar daquilo, e poder trabalhar em cima e fazer algo que reflete a sua visão sobre essa experiência, né, essas experiências. Eu acho muito legal essa coisa de deixar aberto pra pessoa entender, a música instrumental tem muito disso. Que na música instrumental a gente toca as melodias, não tem letra, e cada pessoa pode sentir da forma que quiser, do jeito que quiser, interpretar da forma que quiser, colocar a letra que quiser. E essas músicas são músicas que me tocaram muito, que eu gostei muito, e tentei dar uma cara pra elas, das coisas que eu me identifico tocando, dos sons que eu me identifico tocando. Arranjos do interior, pode ser arranjos feitos do interior, né, do meu interior para o interior das outras pessoas, que é onde a gente quer músico, né, quer chegar nas outras pessoas, se comunicar. E arranjos do interior também, porque arranjo é uma coisa que tem a ver com laços de amizade, e eu sou do interior, e quando eu vou pro interior, é onde eu encontro todos esses laços de amizades. E arranjo tem uma coisa disso, de você pegar uma música de outra pessoa, e colocar uma visão sua, igual quando você conhece uma pessoa, e tá falando, começa a falar algumas coisas que a pessoa fala. Eu acho que arranjo tem muito a ver com isso, e você pegar emprestado algo, pra você poder dar a sua cara, e poder dizer o que você sentiu daquela música, né, daquelas músicas que você tocou. São quatro músicas. De artistas que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é o Sivuca, a Joyce, o Milton Nascimento, que foi da onde eu conheci a música Fazenda, do Nelson Ângelo, mas eu conheci através do Milton Nascimento, e me identifico com essa música por causa do Milton. E o grande mestre Filó Machado, que eu tenho uma admiração profunda. E eu acho que é um projeto que vai ficar muito bonito, que eu espero que esse seja o primeiro de vários, que a gente vai ter por aí. Agora são quatro músicas, que foram muito importantes pra mim nesse ano, que eu escutei, fiquei louco, fui lá tirar a música. E... dessa forma eu tô tentando dizer o que tem dentro de mim quando eu escuto essas músicas. Tentando passar isso pra fora, né, jogar, jogar pro universo, jogar pras pessoas. Queria agradecer o Sérgio Piva, Marcos Piva, Guto Jandotti, Júlio Grego, Ed Pereira, e... Igor Maldonado, todos os meus outros amigos de Marília. E agradecer as pessoas que vão ouvir com carinho esse trabalho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto